Olá, no ar as notícias da cultura chegando até ti, estamos no ar com mais uma edição neste 5 de março de 2024 e nesta terça-feira aqui no Estação Cultura vamos falar de literatura, de livros que inspiram e de música e do sarau elétrico também que chega aos seus 25 anos com vitalidade cheio de atrações mas é com chorinho que nós abrimos o programa de hoje esse estilo tão melodioso que toca o coração e para quem gosta deste gênero musical vamos falar de uma oficina que vai ocorrer em breve mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso agora a gente vai é de boa música e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Regressos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto